Meia hora antes do show começar, o cantor Jair Rodrigues ainda teve tempo de nos receber no hotel onde estava hospedado para falar um pouco de sua carreira e do show que ia apresentar em Poços. Sempre muito simpático e sorridente, Jair Rodrigues disse que depois de 33 anos de experiência, mesmo antes do show ele permanece tranquilo, com preocupação e responsabilidade sim, mas tranquilo. O show que Jair Rodrigues apresentou em Poços foi o show de lançamento de seu mais recente LP, Viva Meu Samba, um disco que tem velhos e novos sucessos. Está sempre com essa disposição, com essa alegria. Tem algum segredo para isso? Todo mundo me pergunta isso, mas eu sou assim, gente. Sabe, eu nasci com... tenho problemas como todo mundo tem, mas procuro sempre levar a vida da melhor maneira possível, sorrindo, né? Porque se tristeza pagasse dívida, meu irmão, Virgem Maria, mas como não paga, né? Então vamos cá alegres, vamos resolver nossos problemas da melhor maneira e seguir essa vida, né? Você teve várias parcerias, uma delas foi com Elis Regina. Como é que foi esse período? Ah, foi em 1965, né? Eu vinha vindo de um sucesso, né? Deixa que diga, que pense, que fale. Eu não estou fazendo nada, né? Em 1964. Aí em 1965, a TV Record nos contratou para apresentarmos um programa, né? O Fino da Bossa, que era apresentado pela Elis, por mim e pelo Zembo Trio. E dali nasceu, né? Essa dupla famosa, né? Essa coisa extraordinária, porque foi um momento, né? Muito positivo, né? Para a minha carreira, para a carreira da Elis e para a própria música popular brasileira. Quando sobe ao palco, a tranquilidade de Jair se transforma em uma intensa alegria. Ele canta de tudo no seu show. Desde os seus grandes sucessos, como Deixa Pra Lá, Disparada e Majestade do Sabiá, até canções imortais, como Eu Sei Que Vou Te Amar e Aquarela do Brasil. Durante toda a sua apresentação, ele não fica um instante parado. O mesmo show que fez em Poços, Jair já apresentou nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suíça, Portugal e França. O show do cantor Jair Rodrigues foi assim. Com muita música de todos os ritmos, muito samba no pé, alegria e muito sorriso. No palco e fora do palco também. O show do cantor Jair Rodrigues foi assim.